Se você tá vendo essa gravação aqui, é porque a série já está em andamento e esse aqui não é o primeiro episódio. Então volta, assiste o primeiro episódio e depois você vem aqui. Essa mensagem é uma mensagem padrão que vocês vão ver no início de todos os vídeos da gameplay só pra dar as boas-vindas pra vocês e vocês se situarem. Então acostumem-se, vocês vão encher o saco e decorar essa fala aqui. É nóis, um bom vídeo pra vocês. Agora ele é um yokai. Já que é um pvp, toda vez que eu invoco um inimigo pro meu mundo, eu pego o machado. Eu vou usar o machado nele também. Porque eu tenho quase certeza que vai dar certo. Ele não parece ter o melhor dos equilíbrios não. Então tá, vamos deixar ele atacar um pouco. Cara, é bem pvpzão mesmo. E eu sou horrível com pvp, por isso que... Engraçado, acho que da primeira vez que eu fiz isso aqui, eu matei ele de primeira. Esse pack foi. E eu falei, nossa, foi fácil esse boss. Será que era pra servir? Porque tipo, eu pensei que ia matar ele. Ia virar um demônio, sei lá. Ia ter uma segunda fase. No fim das contas, eu lembro que morreu. Mas agora, por algum motivo, agora, que eu tô jogando direito, eu tô sentindo mais dificuldade nele. Ué? Eu não entendi. Vocês viram o que aconteceu? Eu atordoei ele. Aí eu usei o ataque pra usar o ataque crítico nele. E o meu personagem fez alguma coisa que eu não entendi. Não usou o ataque, ficou sem estamina. E aí deu no que deu. Tá bom, né? Nem sempre a gente consegue entender os caminhos da vida. Eu sei que, ó. Ah, mano. Eu pensei que ele ia tomar stagger. Eu sei que eu estou falhando com o meu próprio objetivo de deixar os vídeos com 30 minutos. Porque esse aqui já tá com 37 minutos de gravação. O resultado final não faz muita diferença. Ah, mano. Ah! Não fazer ciência. Ah! Ah! Isso, ficar fazendo isso aqui vai dar mais esquema. Tô longe, hein? Mano, o cara... O cara não tinha estamina e conseguiu fugir de todos os meus ataques, velho. Ó, esse ataque aí é o sacrifício de estamina dele, vocês viram? Ai, caralho, eu não tô conseguindo... Não tô conseguindo acompanhar os ataques dele porque é muito rápido, cara. Essa musiquinha aí, ela dá uma irritada, né? Não tava rolando essa musiquinha antes. Ah, eu tava com a música desligada, é por isso. Tá bom, né? Ah, não. Ó, tá vendo? Ele não leva ataque, velho. O cara vira o rei das esquivas do nada. Ele não tinha que ter feito toda aquela novela pra usar esse ataque? Qual é a regra desse ataque dele? Até onde eu sei, ele tava usando todo aquele feitiço na espada pra conseguir usar. Agora ele não precisou usar, ele só... Segurou ela na bainha e usou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não desbloquezo as habilidades, cara. Talvez eu tenha que terminar essa missão pra desbloquear alguma coisa nova. Devemos que não tivemos de fazer essa missão. Como ele acaba de terminar. Ele vai levar essa missão. Isso é uma missão. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, indo bem, olha lá, agora ele não carregou. Ai, meu Deus do céu. A minha arma viva não enche mais, né? Aquela hora eu usei... Ah, não! Para, velho! Porra! Eu tava esmagando o botão pra fugir, cara. Deu tempo de sobra de fugir ali. Eu tava na postura baixa, mano. Com estamina. Como é que não fugiu, velho? Ah, não, cara. Essa foi foda. Eu tava indo bem, mano. Tava progredindo na parada. Ah, cara! Ah! Tava progredindo na parada. Oh, o dano podia ser um pouquinho melhor, né? Oh, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Uma hora ele precisa fazer isso, outra hora não. Olha aí, ó. Tanto de ata... Ah, mano. Porra! Como é que eu vou prever que o cara pode fazer quatro ou dezessete mil ataques, cara? Putz. Putz, mano. Putz. Mas tá, agora vai. Porra, 44 minutos de gravação já. Tá... Tô vacilando. É pouquíssimo dano, velho. Vou tentar aumentar pro médio. O que é esse? Eu vou ter que esquivar pra trás sempre, velho. Não adianta. Vou pro lado assim. Ai, esqueci de... Não adianta. Tem uma hora que ele decide que vai me matar e não tem muito o que fazer. Alcancei a familiaridade máxima com essa espada aqui. Vou curar porque, sim. Que foda-se. Esquivar pro lado, velho. Pra trás não tá dando certo, não. E pro outro lado, inclusive. Como que funciona esse tipo de coisa no boss, cara? Eu não tô entendendo isso. E assim, ele tem ataques que precisam de uma animação anunciando o ataque, digamos assim, um preparamento, né? Que às vezes ele não faz. Aquele ataque ali é um ataque que eu já vi ele fazendo na primeira vez ali que eu tentei. Agora há pouco. E ele demora um pouco pra carregar ele. Eu tô atacando antes dele carregar e não tô conseguindo evitar mesmo assim. Como é que ele usou o ataque que precisa carregar sem carregar? Não carrega, né? Não carrega, né? O meu... É arma viva. Olha lá, ó. O tanque. Virou um tanker. Pensei que ia usar o ataque agora. É sério, mano? É sério que esse cara ajoelhou na minha frente, puxou o arco e deu uma flechada na cara e ainda me matou depois? Ele usou o ataque de distância dele na minha cara, velho. Que filho da puta. Peraí. Deixa eu ver se agora eu não peguei algum item que seja mais útil pra essa situação. Várias manuritas. Manipular magia. Olha aí, ó. Poder de água na sua arma. Vamos tentar usar ele. Não sei o quão bom é o poder de água. Não parece ser muito forte, né? Mas... Aí, ó. Já quase morri. Mano, sem reação, mano. O que aconteceu? Tem como eu encher... Podia ter, né? Um... Um item... Pra encher a minha... É. Infelizmente esse vídeo vai ter que ser cortado em duas partes. Eu prefiro postar em duas partes do que deixar uma parte de 40 minutos. Vai ter gente que não vai querer ver. Infelizmente. Tá. Várias manuritas que eu posso pegar aqui. Recupera toda a sua vida. Danos elementais. Adeus. Tá. Relâmpago. Fogo. Terra. Eu queria só alguma coisa Que pegasse Enchesse minha arma viva De uma vez só, tá ligado? Seria legal pra caceta É mano, não vai ter nada disso não É, nada Só vou pegar outra Aqui ó, fogo Vamos usar uma de fogo Vem carinha, vamos ver Como é que você se comporta com uma espada de fuego Música mano do céu cara parece que tá piorando eu de repente não tô conseguindo reagir mais é bizarro né cara eu acho mais bizarro é lembrar disso aqui ter sido tão fácil da primeira vez mano vocês estão vendo a esquiva perfeita do cara velho ó eu odeio o comando pré-programado cara de verdade mesmo isso eu tenho um nojo desse tipo de dificuldade me lembra muito os mortal combate eu sempre falo isso mortal combate antigo pelo menos depois de certo momento o cpu começa a ler os outros ele sabe o que você vai fazer você aperta o botão e ele responde automaticamente Dark Souls em alguns pontos usa isso e fica tipo eu sei que faz parte da mecânica como o jogo é desenvolvido como a ia é desenvolvida mas tem vezes que isso fica muito forçado muito óbvio como no caso desse cara aqui entendeu o cara ele ele prevê que eu vou atacar ali então ele esquiva no exato momento por quê porque ele não tem estamina se eu acertar um ataquezinho fraco nele ele vai morrer ele vai morrer não né ele vai cair no chão e eu vou dar mais um ataque crítico nele então para dificultar para que eu não fique dando ataque crítico o tempo todo nele eles permitem que o cara gaste toda a estamina dele e simplesmente fuja automaticamente tá ligado quando eu for atacar eu sou o cinder dark souls 3 mostra bastante dessa automação de de comportamento quando você usa um éstos pega a primeira fase do sou o cinder para você testar e nessa primeira fase do sou o cinder usa um éstos se afasta dele corre dele usa um éstos vai ver que no momento exato que você apertar o botão para usar o éstos o comportamento automático do sou o cinder é é correr para cima de você e te atacar e tipo para para tirar o éstos para tirar o éstos que você curou entendeu e morreu o negócio era se distrair né amigo é isso então avançar vamos ver o que que eu peguei aqui dele outra katana aqui não é tão mais alto o dano não deixa essa que tá mesmo machado não peguei mais nenhum né e é o arco não peixe não tem umas armaduras agora o que se for mais leve e mais forte o equipe mudou um pouquinho mas pelo menos essa aqui a muda um velho é o que eu tô usando é melhor É foda, né? Que a gente pega altas armaduras e tal Mas não pega uma melhor que a nossa Deixa esse cara gemendo aí Geme aí, cara Pode gemer à vontade Tô nem aí Porra, essa aqui Essa aqui vale a pena Porque dobra a defesa Vou deixar essa aqui equipada É a armadura do cara ali, né, velho? Tá certo Vamos ver aqui É o set dele que eu peguei Ah, mano, é muita defesa, cara Muita defesa a mais Eu vou deixar equipado sim E vamos ver como é que vai ficar o peso do meu personagem Porque, porra É, esse aqui foi outra coisa, né? Não foi do set dele Eu teria que, provavelmente, fazer a missão de volta Pra Pegar o set dele Tá Tem alguma coisa que vai melhorar o meu peso aqui Tem esse aqui, né? Vou equipar O removo Pronto 56% Ainda tô bem Que pena que não dá pra matar o cara, velho Mas beleza Vamos aí Consegui terminar, cara E, de fato Tive que dividir os vídeos Não tem como Ficou um vídeo de uma hora E isso é muito longo Esse espírito Guided me To the Amrita Eita Eu acho que é hora de se mover agora Agora Quintinho Não tem como Se niveis Asse Quintinho Mas Quintinho Ca Isso é muito importante para você. Você tem que ser usado por isso. Eu vou te agradecer o que você está no final. Eu sou o que você está no final. Quando o destino de um homem, o reino de um homem, Ele se abriu e se derrubou. Ele se derrubou. Agora... ...tachibana no民 é como se tornar? O... 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 ... ... ... ... Ainda há muito tempo, Maí. Mas... O destino e o poder, e guarda o povo. Agora é só isso. O bonitinho, o cachorrinho, o lobinho, sei lá, possuído por Raiken, através da divisão espiritual, e eu ganhei a espada dela mesmo, a Raikiri, Laikiri, ela tava falando, vocês ouviram ela falando, Laikiri? Concluído, tá ali ó, Laikiri, missão Camino Guerreiro, novato, foi acrescentado ao dojo, show. Beleza, então a próxima missão da história é essa aqui, que é a próxima região, isso vai ser no início da próxima live, na próxima live, nada a ver, não tô fazendo live, eu tô maluco, velho, eu tô maluco! Enfim gente, foi nessa, por hoje é só, já são 6h23 da manhã, enfim, beijo na bunda de vocês e até a próxima, tchau! E aí